Aqui, ó, aqui o cerco dele, aqui é isso, ó. Mas, mas, vamos lá. Tá com o Roto Aga, mas tá muito. A exploração leva de volta, né, leva de volta que eles estão. Muito legal, viu? Tem algumas que já estão acabando, né? Tem algumas que já são lúdios, mas tem outras que estão acabando. Você pega a realidade, você pega alguma... Isso aqui é um gênero de artística bem diferente, ó. Essa da ponta é essa. E ela é diferente. Bem diferente. Rapaz, muito legal, viu? E é só o vídeo lá, só bem vivo, só um. Então, você pega a sua qualidade. Viu, Carlos? Viu, Vigilio? Quanta gente boa tem por aí fazendo a sua parte? Tá vendo como é que é? Hein, Vigilio? Hein, Carlos? Cada um numa especialidade. Imagina isso como tá crescendo no mundo. Por isso que eu digo, tá revertendo as coisas erradas no mundo de planta. Difícil. Mas dá pra rever o que é a longo prazo. O projeto da casa começou por aqui. É. A primeira coisa que a gente... Se preocupou com isso. Queria, assim... É que nós somos biólogos. Ah, isso porque eu acho que tem uma outra... Tem outra cadência. Tem outra cadência. Tem outra cadência. Mas quando a gente resolveu construir, ele falou assim, o que que a gente quer? Então, eu quero uma sala grande pra receber, eu quero uma sala coxa grande, eu quero um jardim interno. Então, é que a gente começou. Só um canário de pouca, planejou. Planejou. Vamos levar pra vocês pra vocês. Muito legal. Já vi lá em cima, um show, hein? Que lá em cima. Nossa, que legal. Olha aí, Vigilio. Olha aí, Carlos. Tô vendo aqui o exemplo. As pessoas estão se movimentando. É em silêncio, mas estão se movimentando. Tá bonito, hein? Olha a carne. Tudo no lugarzinho certo, amarradinho, pra não tombar. Olha a carne. É, quem não pode ter verdura pra casa? Eu acho que pode. Nossa, cara légua da chuva. Muito legal. Parabéns, rapaz. Coisa linda. Nossa, hein? O ser humano se movimenta. Caiu a ficha de ser humano, esse ódio de veneno. Tá acabando. O pessoal não quer mais, não. Tá tudo descontado. Olha aí. Olha que floresta que ele tem na casa dele. Olha que vidro de cidade. São mais vidro de cidade. E nasceram tudo à toa, não foi? Não. Você semeu? Eu coloquei e depois ela foi. Ah, foi semeando. Você fez a... Eu coloquei mudinha, porque depois ela foi propagando. Mas eu tô com vontade de fazer diferente agora. Eu tirar, aprofundar e fazer um tanto de peixe. Que aí me garante umidade, mais água. É de chamar o Silvio, viu? Tudo tem um motivo, né? Eu falei com ele do Silvio. É, o Silvio precisa vir aqui olhar. Eu chamei o Silvio hoje. Eu insisti com ele pra vir. É, já é. Quando eu tiver alta mestre, mais ou menos não. Muito legal. Muito interessante. E aqui é o Equidário do Carlos Seixas. Um dia a gente vai vir com calma aqui. Fazer uma matéria aqui. Oi. Oi. Oi, vai abrir. Eu vi lá em cima, lá na tela. Eu já vi. Aqui tá... Na hora de dar uma serrada nela aí. Não tá. No dia nem dois minutos. Não, não. Mas esse é bom. Vai entrar. Grava. Você pode ver que tem muita circunstação. E o Silvio tem breve. É, é. É, é. É, é. Muito bacana, olha. Morreu um produtor conhecido nosso. A família Ripon o negócio. Aí eu fui lá e acabei comprando o resto. O lote que... Quem comprou, falou assim, aqui você só não vai pra frente. Falou pra dona, pra viúva jogar foda. Não, não vai jogar foda. Aqui que eu compro. Comprei mais de 10 mil plantas. Ai, eu. Aí fiquei sem garagem. Fiquei por seis meses sem garagem. Porque eu trouxe e joguei tudo na garagem. Depois foi organizando. Depois foi organizando. Aí o que ocorreu? Vem muita coisa misturada, sem catalogação e tudo mais. Boa parte do lote eu acabei vendendo. Mas tem muita coisa que ficou sem... Identificação. Sem identificação. É o que o Sérgio sempre reclama. Então, com o tempo agora, tá florescendo, eu vou catalogando. Vou arrumando. É isso aí. Então, se você pegar assim, do meu histórico, até 2009, 2010, eu tenho tudo catalogado. 2010 pra cá, eu não tenho. Eu tenho o que eu já fui adquirindo catalogado. Mas o restante, você fala, ele tá tudo etiquetado. Aquelas que estão sem etiqueta são aquelas que falham. A gente explica muito isso, por exemplo, quando você vai fazer um enxerto na uva agora. É você explicar qual é o enxerto, qual a data, até pra experiência mesmo. Você vê o que deu certo e o que não deu certo. Mas ninguém marca, na verdade. Aí depois, a orquídea eu percebi que é pior. Porque a pessoa vai comprando, comprando, e aí já pensou tudo isso aqui sem um nome, sem nada. Não tem normas. Não, e a outra questão é a seguinte, está se perdendo muito variedade de espécie. A hibridação tomou conta do mercado. Perdeu a noção. O mercado florístico, né? Então, você tem muito híbrido, muita coisa foi colocada. Perdeu a origem. E perdeu a rivalidade. Até onde? Eu procuro mais espécie. Não que eu não tenha híbrido, mas o meu forte são espécies. Então, de catleias, de todas, me faltam quatro catleias. De todas as catleias que lhe me faltam quatro. Então, eu vou catalogando tudo, mantendo registrado. Aí, se eu perdeu 50 reais, o que que é? Não, isso aqui foi o seguinte. Esse lote aqui é um que ainda está pra ser classificado. A gente foi lá e foi comprando plantas. Eu trouxe, então, essas duas fileiras aqui, ó, que estão embaixo, vieram desse lote que eu acabei pegando. Então, o que está aqui, pra mim, não tem... É a dele lá. Essas datas. Não, isso era do antigo... Do antigo. Do antigo. Parabéns. Uma das plantas mais... Você pode pôr um cachorrinho, né? Tem tartaruga aí. Tem tartaruga aí. E lá eu tenho alguns peixes. Mostra aqui. Hoje, por exemplo, a planta mais procurada, mais desejada, é essa aqui. Você quer mais procurada? É uma alquiliana feiticeira. Essa planta hoje, se você falar, estou vendendo por 5 mil reais, é na hora. Tá brincando. Daí, isso aí é uma orquídea bonita. Ela é perfeita, ela é bonita e tudo mais. Mas um detalhe é a história que ela tem e a dificuldade, tanto em se produzir aqui, quanto em propagar. Porque todos os seres vivos, eles têm dois pacotes genéticos, um paterno e outro materno. Essa planta tem três. Então, ela é triplóide. Isso no reino vegetal é relativamente comum. Não, é relativamente comum. O milho, por exemplo... Por que o milho que se vende, que se produz, você não semeia? Porque não vai pra frente. Não vai pra frente porque ele é uma planta triplóide ou pentaplóide. Ela foge do padrão. Então, pra reproduzir, é difícil. Então, foi uma planta que foi encontrar na natureza, ganhou um prêmio bonito. E ela tem a forma perfeita. Então, quando você pega a distância entre sépulas, pétalas e tudo mais, são dois triângulos ecláteros invertidos perfeitos. Então, uma planta sempre dá uma característica bem diferente. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês filmarem, quando tem um toco, a roiabeira, como que ela apodrece a floração. Então, aqui, tá vindo, ó, tá começando a abrir. Então, aqui são mais dois dias a vez com ela, tá vendo, ó. Tem uma aberta, mas tem outras que estão... Mais dois dias, mais três de galho. Eu tenho floração o ano todo. Não, mas não ao mesmo tempo. Não, não. Você tem lotes. Você tem, ó. Por exemplo, esse lote, por cima, aqui, vindo. Vamos ver aqui. Ó. Ah, mas esse galho, mas esse galho tá muito pequeno. Tinha que cortar o maior. Não, ó aí, Pedro. Quando o galho é cortado no ano passado, Ele não rebrotou, que às vezes não rebrota. Tá tudo secando. Ele acaba secando e ela acaba passando podridão pra goiabeira. Então, você vê que eu tô tirando esse toco aqui, enviasado. Vocês vão ver. Ó, já tô saindo aqui, ó. Ele não forma mais. Eu separo essa podridão, porque isso é um problema pra mim. Ó, olha. Ó a cor que ela tá quase morta, mas ela tá boa ainda. Então, aqui passa uma tinta branca, um latex. Aí, ó, a diferença da podridão, a cor da madeira, pra ela, ó. E assim que as árvores, em geral, morrem. Ela vai entrar pra dentro. Porque eles cortam, ou com o facão, por aí afora, abre ferido e deixa um toco. Aí vai entrando a água da chuva, um toco aqui, um toco lá, um toco aqui, a planta em dois, três anos morre. Então, a gente corta ela enviasada, pra chuva parar, pra não parar, e joga uma tinta aqui. Agora ela cicatriza, ó. Parou a podridão, tá salva. É isso. E aqui, dá goiaba, Carlos? Porque aqui não vai entrar bicho, né? Ah, ó. Então, aqui tem que puxar uma pernada pra cá. Amarrava aqui, outra pernada pra lá. Amarrava pra dar goiaba e o resto tirava tudo fora. Pra liberar meu sobrinho, tem outro toco ali em cima. É, então. Outro toco, olha. Deixa eu ver. Foi com o facão lá, olha lá. Olha como ele tá todo batido, ó. Aí, vai entrar podridão, igual aqui, ó. Por isso que se tira com o serrote bem fininho, não com o facão. Eu gosto de mostrar que o pessoal sempre vê, né? Eu, Sérgio, normalmente eu corto com aquele alicate grande. Tudo bem, cortou bem, não lascou, tá bom. Mas não deixa toco. Não deixa toco. É, bem-vindo, meu amigo. Mais uma salada daí, espinado. Goste, é? É interessante, né?